O que é o mundo azul? O calmo e improviso do poeta Em baixo fogos trémulos nas tendas Ao largo as águas brilham como pratas E a brisa vai contando velhas leis De portos e baías de piratas Abria um pesqueiro na ilha Plantado por um vício de admira Que dizem que o amor se matou novo Aqui no lugar portocou A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro Na volta toda a vida se compras Enquanto um sarro assa no braseiro Ao longe a cidadela do navio Acende-se no mar como um desejo Por trás de mim o abuso Devolve-o à lembrança o alentejo Havia um pesqueiro na ilha Plantado por um vício de admira Que dizem que o amor se matou novo Aqui no lugar de portocou O que dizem que o amor se matou novo Seja na falésia Olhando à minha frente O azul escuro Podia ser um peixe na maré Nadando sem passado nem futuro Havia um pesqueiro na ilha Plantado por um vício de admira Que dizem que o amor se matou novo Aqui no lugar de portocou Voendo uma laranja na falésia Olhando mundo azul à minha frente Ouvindo um rosto sinal de arredondês No calmo improviso do doente Em baixo fogos trémulos nas tendas Ao largo as águas brilham como pratas E a brisa vai contando velhas leis De portos e baías de piratas Ao largo as águas brilham como pratas O que dizem que o amor se matou novo Aqui no lugar de portocou A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro Ao largo as águas brilham como pratas Ao largo as águas brilham como pratas O que dizem que o amor se matou Se matou no Se matou no